Olá, gente! Boa tarde! Bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa continuação do conteúdo de concordância verbal que começou na página 192 e lembrando que nós estamos na página 194. Nós paramos no tópico Caso Especial de Concordância Verbal no terceiro caso, certo? Nós iremos ver a partir do terceiro caso hoje. Preciso só relembrar para vocês porque são muitas regras, então muita atenção. Na aula anterior nós vimos que o sujeito vai ser o termo da oração que vai determinar a flexão verbal. Então nós temos flexões de número divididas em singular e plural. Então se o sujeito da oração estiver no singular, o verbo daquela oração também deve estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo daquela oração também deve estar no plural. Nós vimos também três grandes regras que seguem os pronomes pessoais do caso reto. Relembrando, pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela para o singular. Nós, vós, eles ou elas para o plural. Então nós vimos o seguinte, o verbo pode se flexionar na primeira pessoa se ele puder ser trocado, substituído pelo pronome eu, que é a primeira pessoa do singular, ou pelo pronome nós, que é a segunda pessoa, primeira pessoa, perdão, do plural. Ele pode ser flexionado na segunda pessoa se ele puder ser trocado, substituído, ou for equivalente aos pronomes pessoais do caso reto na segunda pessoa, que são os pronomes tu e o pronome vós. E ele também pode ser flexionado na terceira pessoa se puder ser substituído, trocado, ou for equivalente aos pronomes pessoais do caso reto na terceira pessoa. Quais são eles? Ele ou ela no singular, eles ou elas no plural, e nós ainda temos a variação do você, que é muito utilizado para a terceira pessoa, tanto você singular, como vocês no plural. Certinho? Então relembrando o que a gente viu, nós vamos para os casos especiais de concordância verbal. Nós vemos o primeiro caso, que era o momento onde o sujeito composto, ou o núcleo do sujeito, iria se conjugar, nós vimos o segundo caso, que é o sujeito ligado pelo nem, e agora nós veremos o terceiro caso. No terceiro caso, o sujeito é constituído pela expressão nenhum e nem outro. Nesse caso, o verbo vai ficar no singular, certo? Vamos para o exemplo que está na página 195. Então, os exemplos. Nenhum nem outro quis falar. Nenhum nem outro soube a resposta. Quais são os verbos, gente? Quis e soube. E esses dois verbos estão no singular. Por quê? Porque a regra nos diz que quando o sujeito estiver com essa expressão, nenhum e nem outro, o verbo vai ficar no singular. É somente isso. Esses pontos que nós estamos estudando a partir de agora, nós já estamos no terceiro ponto, eles vão trazer regras específicas que vão fugir daquela regra geral que nós aprendemos antes, tá? Que o sujeito vai concordar com o verbo em número e em pessoa. Aqui são regras específicas, tá? Do trato de gramática. E são exceções, tá? A regra geral. Então, quarto ponto. O sujeito ligado por ou. O verbo concorda com o sujeito mais próximo se a conjunção indicar uma exclusão ou uma equivalência. Aí a gente tem o exemplo. Ou João ou José comprará aquela casa. Então, eu tenho a expressão ou. E eu estou aqui no sentido de equivalência, não é isso? Ou um ou outro. Então, o verbo vai concordar com o sujeito mais próximo, que é o José. No exemplo de baixo. O pai ou a mãe deve ser sempre respeitado. Aí, aqui, eu vou ter uma situação de exclusão, né? O pai ou a mãe, né? Um ou outro. E aí, nesse caso, o verbo, novamente, vai concordar com o sujeito que estiver mais próximo, que no caso é a mãe. Certo? Por isso que os dois verbos ficaram no singular. Quinta, no caso, o quinto tópico. O sujeito é composto pela expressão a maioria de, a maior parte de, grande parte de. Seguidas de um nome no plural. Então, nesse caso, o verbo fica no singular ou no plural. Caso essas expressões sejam seguidas de um nome no singular, o verbo fica no singular. Aí, nós temos dois exemplos. O primeiro diz assim. A maioria dos alunos está presente. Então, vamos ver a regra. Primeiro, tem a expressão a maioria de, correto. Depois, ela está seguida de um nome no plural, que é alunos. Correto? O que diz a regra? O verbo pode ficar tanto no singular como no plural. Aqui, o verbo ficou no singular. Apesar de a maioria, e no caso dos alunos, a expressão dos alunos está no plural, o verbo, mesmo assim, ficou no singular. Por quê? Por causa da regra que nós acabamos de analisar. Exemplo de baixo. A maior parte dos professores faltaram. Aqui, o verbo foi para o plural, porque a regra diz exatamente isso. Se tiver a expressão, que no caso aqui tem a maior parte de, depois, seguida por um nome no plural, que aqui está, que no caso é professores. O verbo pode ficar tanto no singular como no plural. Nesse caso, o verbo foi para o plural. A nossa sexta regra. O sujeito é formado pela expressão cada um de, seguida de um nome no plural. Nesse caso, o verbo vai ficar no singular. Exemplo. Cada uma das atrizes ganhou três prêmios. Cada um dos alunos respondeu as perguntas. Então, eu tenho a expressão cada um de, depois, tem um nome no plural, que é atrizes e alunos. E, por esse motivo, o verbo que, na teoria, deveria ir para o plural, não vai. Ele permanece no singular, por esse ser um caso específico, certo? Um caso especial de concordância verbal. Lembrando, tudo que nós estamos vendo aqui, de uma forma ou outra, foge da regra geral que nós já estudamos, tá bom? Então, esses casos merecem atenção, porque eles vão gerar uma concordância verbal diferente do que a regra geral nos ensinou. Próximo ponto. Sétimo. O sujeito é formado pela expressão um dos que. O verbo fica no singular ou no plural. Exemplo. Ele é um dos que ficou. Ou então, ele é um dos que ficaram. Então, eu tenho a expressão um dos que. E, nesse caso, o verbo fica livre para concordar, seja no singular, seja no plural, que foi o que os exemplos mostraram. Exemplo de cima está no singular e o exemplo de baixo está no plural. Oitavo ponto. Oitava regra. A concordância com os verbos ter, vir e os seus derivados. Esses verbos apresentam uma particularidade quando conjugados na terceira pessoa, seja ela singular e plural, no presente do indicativo. É que no plural, a forma verbal apresenta o acento gráfico, circunflexo. E no singular, não. Isso é muito interessante, porque essa é a única diferença que esses verbos terão para indicar que eles estão ou no singular ou no plural. Exemplo. Ele tem um filho. O verbo ter está sem acento. Então, está no singular. O exemplo de baixo. Eles têm um filho. Olha aí. Para o plural, o verbo ter recebe o acento gráfico, o acento circunflexo. É a única diferença. O verbo vir. Ele vem sempre às sete. Singular, então não tem acento. No plural. Eles vêm sempre às sete. Foi para o plural, então recebeu o acento gráfico, que é o acento circunflexo. Na página 196, nós ainda temos uma observação relacionada com os verbos ter e vir e os seus derivados. Quais são os verbos derivados? Aqueles que provém desses verbos, que vêm desses verbos. Então, nós vamos ter duas diferenças. Quando os verbos estiverem na terceira pessoa do singular, tantos verbos que vêm do verbo ter ou do verbo vir, eles vão receber o acento agudo. Mas, se estiverem na terceira pessoa do plural, eles vão receber o acento circunflexo. Exemplo. O diretor sempre mantém suas decisões. O verbo mantém está vindo do verbo ter. É o verbo derivado do verbo ter. E está no número do singular, não é isso? Então, nesse caso, ele está com o acento agudo. No exemplo de baixo, os diretores sempre mantêm suas decisões. Então, aqui o verbo já está no plural. Então, o acento passa de agudo para circunflexo. O exemplo com o verbo provém. Ele provém de São Paulo. E eles provém de São Paulo. A diferença é porque ele provém está no singular, então o acento é agudo. E eles provém está no plural, então o acento é circunflexo. E esse verbo aqui, o provém, está relacionado ao verbo vir. É o verbo derivado do verbo vir. E aí nós temos o último tópico para encerrar, que é a concordância verbal na língua falada. Na língua portuguesa não existe uma gramática, mas várias. Uma dessas gramáticas é a normativa, que determina em termos de certo e errado o modo como as pessoas devem falar e escrever. Em situações formais, como entrevistas, reuniões de trabalho, palestras. Assim, essas determinações não são necessariamente seguidas por nós. É aí que entra a gramática de usos. Diferente da gramática normativa, a gramática de usos não determina o que é certo ou errado. Ela busca apenas registrar as regras gramaticais que as pessoas seguem, sobretudo quando falam em situações informais, descontraídas. Não há aqui critérios como feio ou bonito, certo ou errado. Então nós temos dois tipos de gramática, basicamente. Nós temos a gramática normativa, que foi essa que nós acabamos de estudar, né? Exemplos, situações, exceções à regra. E nós temos a gramática de usos, que é aquela que nós falamos no nosso dia a dia, que não segue necessariamente uma regra, porque costumamos falar da forma que nos convém. Essa que é a verdade. Dessa forma, todos seguimos regras gramaticais quando falamos ou escrevemos, mas podemos usar gramáticas diferentes de acordo com a situação. Por exemplo, quem diz, os meninos saiu, segue uma regra de concordância diferente de os meninos saíram. Para que fique mais claro, vamos detalhar um pouco. Considerando situações e épocas diferentes, podemos identificar três maneiras de conjugar o verbo ir, por exemplo, no tempo presente, de acordo com a gramática de usos. Temos o seguinte, aí nós temos três colunas. Na coluna 1, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides e vocês ou elas vão. Essa é a nossa gramática normativa, certo? São as formas verbais do padrão escrito formal. Na coluna 2, eu vou, aí nós temos você vai, tu vais e tu vai, ele vai, nós vamos, a gente vai, vocês vão e elas vão. A coluna 2 são as formas típicas da fala nos dias de hoje, mesmo entre as pessoas que têm mais escolaridade. Essa forma, a gente vai, é mais comum na fala. E nós vamos, é mais empregada onde? Na escrita. E a coluna 3, eu vou, você vai, tu vai, ele vai, nós, a gente vai, você vai e eles vai. Na coluna 3, estão as formas utilizadas por falantes menos escolarizados. Nessa gramática, há apenas duas formas verbais, o que a deixa bastante parecida com a língua inglesa, por exemplo. Então, esses exemplos aqui da concordância verbal na língua falada, é para mostrar a vocês que a forma como nós falamos, não precisa ser necessariamente da mesma forma que escrevemos, né? Que existe sim uma diferença na forma de falar, porque como eu já expliquei para vocês, o nosso pensamento é muito acelerado, então, mal pensamos, já falamos. Então, não dá tempo de seguir regras, né? De observar se a sua fala está correta. Então, geralmente, você acaba falando sem seguir tantos os padrões, as normas e as regras gramaticais. E não tem muito problema nessa situação, porque o nosso objetivo ao falar é manter a comunicação com outra pessoa. Porém, se você estiver num ambiente formal, numa entrevista, numa reunião de trabalho, numa palestra, você realmente precisa utilizar o português padrão, que é aquele que você foi instruído na escola e que você foi ensinado, tá? E, principalmente, sem nunca esquecer que na escrita, este é o português que nós devemos utilizar, o português padrão, certo? Então, agora sim, nós conseguimos encerrar o conteúdo e a atividade de vocês se inicia na página 197. E ela é extensa, porque vai trazer para vocês uma reportagem, tá? A linguagem dos jovens. E ela vai até a página 203. Mas vocês terão até segunda-feira pela manhã para me enviar a atividade de hoje, tá bom, meus queridos? Bons estudos, qualquer dúvida, é só me chamar. Até a nossa próxima aula.